Eu não demonstro furor, sou um sujeito pacato, na minha mulher não bato nem com uma pétala de flor. Eu reconheço o valor de uma esposa verdadeira e defendo a sua bandeira, dê o caso no que der. Quem bate numa mulher machuca a família inteira. Um presente de cupido, um anjo que a gente adora, quem bate numa senhora faz um papel de bandido. Pois seu rosto internecido não é rosto de guerreira, é rosto de companheira que muito carinho quer. Quem bate numa mulher machuca a família inteira.